E uma tempestade provocou o transbordamento do Rio Vermelho lá na cidade de Goiás. A gente está vendo aí imagens impressionantes, né? Ali aquela pontinha do Rio Vermelho toda coberta. Enfim, segundo o IMET, o Instituto de Meteorologia daqui de Goiás, perdão, o CIMEC, que é o Serviço de Meteorologia de Goiás, desde ontem à noite choveu 91,8 milímetros ali na região. A gente vê que o Rio Vermelho não transbordou, mas está praticamente na tampa, né? Qualquer gota que caia a mais, ele pode transbordar. 91,8 milímetros significa quase um metro de água por metro quadrado, né? É muita coisa. Exatamente, imagina. É muita água num período de tempo muito curto. E, enfim, a gente tem aquele trauma da tempestade de 2001, que provocou alagamento, destruiu casarões, monumentos históricos. Então, sempre que chove muito na cabeceira do Rio Vermelho, a gente fica preocupado para que aquele episódio não se repita. Felizmente, até agora não. É, inclusive, por conta já dessa previsão, Paulo Henrique, o segundo Corpo de Bombeiros, o Rio Vermelho, apesar da gente estar vendo aí, né? Essa quantidade de água está no limite, viu? Já foi fechada a via de trânsito próximo do rio, a prefeitura da cidade foi esvaziada, a água não entrou em nenhuma casa e nenhum comércio. Tem um hospital próximo que já está em análise pelo Corpo de Bombeiros e, se necessário, a equipe está pronta para evacuar o local. Então, a gente tem informação é que ninguém precisou sair das suas casas, apesar dessas imagens impressionantes que a gente tem aí. Está no limite e o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, estão monitorando a região.